Quem é que lucra com essa sandice que vemos, sentimos, de uma maneira até aparentemente estimulada pelo nosso presidente da república? Quem são os conselheiros dele? Quais são os cartéis, os grupos, as corporações que estimulam a violência? Pelo jeito o Brasil vai ter que superar uma situação muito difícil em tempos de coronavírus. Tomara que os melhores líderes se imponham e que o Brasil volte a ter paz, concórdia, fraternidade, liberdade, sem ódio, sem violência, mas procurando o bem de todos.